E a chuva dos últimos dias tem causado alguns transtornos aqui na região, sabia gente? Além dos alagamentos constantes, outro problema também se agrava. Os buracos nas vias públicas. Locais com grande fluxo de veículos sofrem ainda mais com este problema. Veja a reportagem de Beatriz Frenner e Antônio Silva. Depois de muita chuva, não são apenas as estradas rurais do oeste do Paraná que ficam precárias. Na cidade, o asfalto também apresenta falhas. E a primeira coisa que aparece são os buracos. Essa é uma das principais avenidas da região oeste de Cascavel. Para passar por aqui, os motoristas precisam dirigir em zigue-zague, justamente por conta dos buracos que tomam conta da pista. E onde não tem buraco, onde ainda tem asfalto, a gente mostra para vocês como é que está o pavimento. Olha só. É tão frágil que descola. É uma das regiões mais populosas da cidade. Muita gente passa por aqui para trabalhar. E a avenida que deveria ser rápida tem trânsito lento por causa dos buracos. Uma reforma geral na Tito Mufato já deveria ter começado. Mas o processo solicitatório vai recomeçar do zero. O Tribunal de Contas do Estado apontou uma irregularidade no projeto que será elaborado novamente. O senhor sempre passa pela Tito Mufato? Uma vez por semana vem ver o pai aí. É cheio de buraco, né? É perigoso. Está feio o negócio. É. Tem que andar meio na contramão, às vezes. A obra vai ficar para dezembro. E quando começar, vai ter calçada dos dois lados. Um alívio também para os pedestres. Tem que andar no meio da rua mesmo. E é arriscado a pessoa até levar um acidente por causa desses carros, né? Que passam direto aqui nessa rua aqui. É um perigo isso aí. Isso aí está muito perigoso por causa que não tem o calçamento. E daí, né? Vem carro de todo lado e se a gente não vigiar, os carros batem na gente, né? Em toda a cidade, são aproximadamente 1.100 quilômetros de ruas pavimentadas. Desse total, 30% está com asfalto vencido. Como se a vida útil estivesse comprometida com infiltrações, rachaduras e buracos. Outros 15% precisariam de ações preventivas para evitar problemas. A ideia é realizar reparações em várias ruas da cidade no ano que vem. Em 2017, o serviço tem sido mais emergencial mesmo. A chamada Operação Tapa Buracos. Com essa quantidade de chuvas, assim, com volume muito grande, muito além do normal, do esperado para os meses, abre muito facilmente, né? A água penetra e os veículos passam, bombeiam esse asfalto para cima e abrem as crateras. Então, vai abrindo em diversos lugares, nossas equipes não dão conta de tampar esse buraco na velocidade que eles abrem. E, então, é esse termo aí. Enquanto a gente não consegue fazer a recuperação definitiva, é ir enxugando gelo, né?